Março, em mês, dê muito dinheiro. Ganha nos 3 sorteios diários que a Loto tem para si no meio da semana. Isso mesmo, um sorteio às 12, outro às 16 e o último às 21 horas. Com 3 bilhetes por dia, tens 3 chances de ganhar diariamente e levar prêmios até 20 milhões no final da semana. Começa a jogar via M-Pesa. Digita asterisco 150, cardinal, escolha pagamentos, digita o código de serviço 90-01-03. Com a referência TVS, com valor mínimo de 20 meticais. E confira os números sorteados todas as semanas.